Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo bem legal pra vocês Vocês estão acostumados a ver aqui no canal vídeos de Faxina, vlog Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre beleza, né? Porque afinal, vaidade não tem idade, né? Eu fiz umas comprinhas de beleza aí nos últimos tempos E olha, faz tempo que eu tô acumulando essas comprinhas Elas estão todas aqui, ó Nessa caixinha de sapato E eu vim mostrar pra vocês, compartilhar um pouquinho Tem coisas que eu não lembro mais o preço Porque faz tempo mesmo, foram comprinhas assim dos últimos meses E tem muita coisa aqui que eu quero usar E eu queria compartilhar com vocês antes Então eu vou mostrar pra vocês o que eu souber o preço Eu vou falando pra vocês Mas são comprinhas do Avon, da perfumaria Comprinhas assim, da minha lojinha Se vocês não sabem, eu tenho uma lojinha no Instagram E eu vou deixar aqui pra vocês E tem muita coisinha que tem aqui que tem lá Algumas coisinhas já esgotaram Mas se você tem dúvida, é só dar uma clicadinha lá Que vocês vão ver tudo que tem disponível Inclusive o preço, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo Continue aqui comigo Bom gente, agora eu vou começar Com comprinhas de perfumaria Eu comprei esses dois desodorantes Eles são tipo desse estilo creminho Deixa eu mostrar pra vocês Ah, eu adoro Esse estilinho aqui Então eu comprei o da Dove, o da Rexona Eles estão um cheirinho maravilhoso E são desodorantes ótimos Que seguram tudo, principalmente na academia Eles são ótimos agora que o verão, né? O verão começou hoje Então ele é importante aí pra segurar, né gente? Pra não passar vergonha E foi cerca de R$19,90 cada um E eu adoro esses desodorantes Eu não abro mão Então eu já comprei logo dois Não vai ter como mostrar pra vocês assim Tipo perfumaria, perfumaria Porque tá tudo misturado Então conforme eu for pegando Eu vou falando pra vocês, tá? Da Natura Eu comprei esse kitzinho aqui De sabonete de erva doce Vem três sabonetes de 90 gramas cada um Eu paguei, se eu não me engano, R$12,90 Foi uma promoção E eu compro esses sabonetes pra colocar em gavetas Então eu coloco em gavetas de lingerie Eu gosto muito de colocar também em gavetas de fronha Sabe? Então quando eu vou colocar a fronha no travesseiro Ela tá bem cheirosinha Então eu acho que vale super a pena Assim, tanto pra usar, né? Normalmente pra tomar banho Mas pra mim eu acho que ainda prefiro mais pra colocar em gaveta Porque ele não perde o cheirinho Então ele fica lá por meses E quando você vai pegar ele ainda continua o mesmo cheirinho E ele perfuma bem as roupas Eu gosto bastante Da perfumaria também eu comprei esses lencinhos da Rica Eu paguei, se eu não me engano, R$2,99 Ou R$3,99 Eu comprei três Porque eu gosto de deixar no carro E também deixo com a Karina Deixo lá na penteadeira dela Porque aí às vezes ela suja Mexe lá com as maquiagens dela E eu acho ele uma gracinha, né? Porque ele já é bonitinho Porque é da Hello Kitty Então eu comprei três desse aqui Da Natura também Eu comprei esse sabonete aqui da Ecos De açaí Vem três unidades Sendo duas cremosas E uma esfoliante Por que que eu gosto desse sabonete? Gente, ele é muito esfoliante mesmo Então assim, ele é ideal pra fazer aquela esfoliação no banho Quando você quer esfoliar os braços As pernas Nossa, ele é ótimo E ele é muito prático Então você vai passando assim Ele tem uma esfoliação Uns grânulos bem grossos Tá? Ele chega até... Se você passar com muita força Chega até a machucar Mas ele é muito bom Então até hoje Eu não encontrei um sabonete pro corpo Esfoliante melhor do que esse Ecos de açaí Eu super recomendo Nos três eu paguei Se eu não me engano Dezessete reais Do Avon Eu comprei esse gel de limpeza facial Eu sou apaixonada por esse gel Ele é daquela embalagem azul Da embalagem antiga Que eu vou deixar aqui pra vocês Aqui no cantinho Então é muito bom esse gel Gente, ele tira bem Ele limpa bem o rosto Ele tem tipo uns micro Ai, como se fossem umas bolinhas dentro Sabe? Ele é muito bom E eu super recomendo Eu paguei R$19,90 E da Avon também Eu paguei também R$19,90 Nesse esfoliante pro rosto Eu acho ele maravilhoso Eu acho que ele esfolia muito bem a pele E ele é uma esfoliação agradável Então ele não machuca o seu rosto Então eu recomendo bastante Eu também paguei R$19,90 Do Avon também Eu finalmente completei a minha coleção de esmaltes Dessa linha cristal do Avon Então faltava o... Opa! Faltava o pink e o azul É um azul meio roxo Roxo meio azulado E aí faltavam esses dois E eu comprei pra finalizar a coleção E eu paguei na promoção por R$12,90 E pra finalizar as comprinhas do Avon Eu comprei esse corretivo Da Ideal Shide do Avon Eu não usei ele ainda Eu tô super curiosa Eu já vi várias resenhas Umas pessoas falam bem Outras falam não muito bem Mas eu resolvi testar E eu paguei R$12,90 De esmaltes também Eu comprei essa coleção aqui da Impala Que é a Emotio Con Já é uma coleção mais antiguinha Mas é que nem eu falei pra vocês São comprinhas que eu já tinha comprado Então eu tava aguardando pra mostrar pra vocês Eu comprei esse roxinho Esse pink Que eu achei super lindo Parece marca texto, né? Esse turquesa Que é a minha cor favorita da vida Vocês sabem Esse pink maravilhoso Assim, um rosa chiclete A coisa mais linda E esse laranja Que também é bem Bem fluorescente, né? Eu também gosto de esmalte assim Então eu achei legal E eu comprei Todos esses Foram R$3,99 cada um De esmalte também Eu não resisti A esse esmalte da Pausa Pra Feminices Que é o Hermione Eu sou louca pelo batom Mas eu já achei em perfumarismo Mas não achei da cor que eu quero Desse do Hermione Então como agora está vendendo em loja física Eu vou dar preferência Porque eu não quero pagar frete, né? Então eu já comprei o esmalte Eu já até usei Ele é muito lindo, ó Ele é um nude maravilhoso Vale super a pena, gente Ele fica lindo na unha E eu amei de paixão Foi R$5,90 na Ikezaki Comprei também agora em lojinhas aleatórias Lojinhas chinesas 25 de março Eu comprei esse aplicador De aplicar rímel Eu confesso que eu tentei usar Mas eu não me dei bem ainda não Eu vou tentar mais um pouquinho Depois eu conto pra vocês De repente eu faço até um vídeo ensinando Porque eu acho que deve ter uma gente Que não sabe usar que nem eu, né? Então foi esse aqui Foi R$5,90 Resolvi testar também Comprei essa toalhinha Removedora de maquiagens da Vivai Eu não usei ainda Tô super ansiosa pra usar ela Inclusive tem na loja pra vender também Então essa aqui, ó Eu quis essa cor Tem várias cores Então eu vou testar E depois eu conto pra vocês Confesso que é uma frescurinha Eu acho que não... Não sei se eu vejo tanta vantagem assim Mas eu comprei Eu achei que valeu a pena Por ela ser fofinha, né? E é novidade, né? A gente fica curioso pra testar E eu vou testar E depois eu falo pra vocês Se vale a pena ou não Comprei também essas esponjinhas De maquiagem Vem duas na embalagem Se eu não me engano Foi R$10 E ó Ela é bem fofinha, ó O formatinho dela é bem legal Então é ideal assim Pra passar corretivo e tal Eu achei bem legal E eu não achei cara E pelo fato dela ser bem molinha Eu achei que valeu a pena Então É dessa marca aqui Puffy E eu achei que Arrasei Comprei também esses dois cílios postiços Da Belly Angel Eu confesso Que eu comprei eles Muito mais pela embalagem Porque eles chamam muito a atenção Assim, né? Quando você chega na loja E olha assim A embalagem bonitinha Assim, meio candy color Mas os cílios são bem bonitos Mesmo, tá bem? Ó Eu ainda não usei Eu quero testar E depois eu mostro pra vocês Lá no Instagram Inclusive Se você não me segue No Instagram Eu vou deixar aqui linkadinho Os dois Instagrams Pra vocês Pra que vocês possam conhecer Comprei também Da famosinha Ruby Rose Que veio pro mercado Bombando Com muitas novidades Eu comprei essa paleta de pó Porque pra quem não sabe Também eu sou maquiadora Então eu acho importante Ter uma paleta de pó Como essa Porque aí você consegue Atingir vários tipos de cliente Vários tipos de pele Então eu comprei essa paleta Inclusive tem na loja Só preciso ver Se ainda Se não está esgotada E comprei também Esse lançamento deles Que é a paleta de corretivos É uma paleta bem legal Assim, ó De corretivos Acho que vale super a pena Também Se você é maquiadora E se você não é Também Porque dá pra você usar Pra verão, inverno Cobrir todo tipo De imperfeição Então eu acho legal E eu comprei Também essa aqui E essa também tem lá na lojinha Me rendi também Essa paleta linda aqui Da Mate de Amor Da Jasmine Já vi bastante resenha Dessa paleta Não falando muito bem dela Eu comprei na versão A Mas ela é tão linda Que mesmo se ela não for muito boa Ela vai embelezar Aqui a minha penteadeira Ela é assim, ó E aí ela tem Essas cores Eu achei ela maravilhosa Então eu ainda não testei Louca pra usar Pra poder contar pra vocês Então Ela é linda, né gente? Acho que vale a pena Já tá acabando Peraí Comprei também esses dois primers Pra testar da Ruby Rose Tá? Então é o primer facial E o primer pros olhos Confesso que eu tô louca Pra testar Pra ver se é bom Eu já andei mexendo Vendo a textura Achei legal Então eu vou testar E depois eu compartilho Com vocês, tá? Se vocês quiserem ver Algum tipo de resenha Aqui em vídeo O canal não é só De dona de casa Tá, gente? Aqui vai idade Não tem idade Então posso muito bem Falar com vocês De produtos de beleza O que eu acho Porque afinal de contas Eu uso tudo isso Tudo isso que eu tô mostrando Pra vocês São coisas que eu comprei Pro meu uso Então eu posso sim Eu tenho propriedade Pra passar uma informação Pra vocês Falar se eu gostei Se não gostei Se valeu Se não valeu Então não esqueçam De acessar o blog E se quiser alguma resenha É só deixar aqui nos comentários Comprei também Esse primer da Jasmine Já ouvi falar super bem Desse primer Então eu comprei pra testar Eu gostei muito Da textura dele Achei uma textura bem legal Bem leve Ele me lembrou muito O Magix do Avon Então eu comprei Se eu não me engano Foi 10 reais Ou 15 Não me recordo Faz um tempinho já E eu achei bem legal Porque o Magix é 30 Embora eu ache o Magix O melhor primer da vida Mas eu comprei esse aqui Pra testar Pra ver se de repente Eu consigo substituir Em algumas maquinas Tá acabando Comprei essas duas Esponjinhas gotas Gente Eu confesso Que elas são bem durinhas Eu não gostei muito Da textura delas Mas elas são tão lindas Tão fofinhas Que eu não resisti E foi se eu não me engano 7 reais as duas Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Ó Ela é bem pequenininha Ela é um pouquinho durinha Mas eu achei ela tão linda Que eu não resisti E comprei as duas Tô louca pra testar De repente ela é até boa E eu tô achando que não é Comprei também essa fita Easy Tape Que é pra você passar Em volta da unha Pra poder Não borrar tanto Na hora que você for Esmaltar a sua unha Eu não usei ainda Eu espero que eu use Porque eu não tenho muita paciência Eu acho que Até passar isso Depois passar o esmalte Mas enfim Eu vou testar E vou ver se vale a pena Comprei Se eu não me engano Foi 2,99 3,99 Foi nessa faixa aí Da Ruby Rose também Eu me rendi A esse blush lindo Da coleção deles É o blush mosaico Eu achei essa cor maravilhosa É um rosa bem bonito Assim Bem leve E ele foi 15 reais Eu achei que valeu super a pena Da Ruby Rose também Eu já tinha comprado E eu comprei mais Pra fazer estoque Que é o corretivo Naked Que inclusive o meu Vou até mostrar pra vocês Ó O meu primeiro já tá acabando Assim né Tá na metade Mas quando chega na metade Dá desespero Porque ele é muito bom E aí eu comprei outro Pra poder Ter de reserva O meu cor A minha cor É a L2 Então super bom E eu comprei mais um Pra ter de reserva Foi Acho que 10 reais Se eu não me engano 10, 15 reais E pra finalizar Eu comprei dois produtinhos Da Playboy A Playboy é uma marca Que eu gosto bastante Eu acho a embalagem deles Mara Então tem muita coisa deles Que chama atenção Mais pela embalagem Porque a gente acaba Não conhecendo Antes de comprar né Então eu comprei Esse Touch Studio Que é um É como se fosse uma máscara Pra sobrancelha Ó Então ela é bem legal Eu já usei Ela fixa bem A sobrancelha no lugar Eu já tenho Uma sobrancelha Um pouco mais fina Então eu tenho Que tomar cuidado Tenho que ter Um certo cuidado Então eu comprei Achei bem legal E tô testando E tô gostando bastante E pra finalizar Eu comprei esse delineador Também da Playboy Gente eu confesso Que eu comprei ele Pela embalagem Porque ele é tão lindo Tão lindo Que assim Ele não é a prova d'água E eu prefiro O delineador é a prova d'água Porque a pessoa aqui é chorona E põe pra ir pra igreja E quando chegar na igreja Tá toda borrada Então Mas eu achei ele maravilhoso Então dá pra usar Em outras ocasiões Ó Ele tem até o pincel assim Que é relativamente fininho E eu achei bem legal Eu usei uma vez Achei bem A fixação dele boa Mas eu vou continuar testando E contando pra vocês Tá Gente Esse foi um vídeo rápido Já ó Mostrei tudo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Foram Muitas comprinhas Mas foram comprinhas assim De um bom tempo aí Que eu venho acumulando pra vocês Se gostaram do vídeo Deixa seu joinha aí Se inscreva no canal Atualiza lá no sininho Pra que você possa receber as notificações E caso o YouTube Tá meio bugado aí Não tá passando as notificações pra vocês Aqui você encontra vídeo Toda terça e sexta-feira Às 18 horas A gente já tem um horário marcado aí Um encontro marcado com vocês Tá bom? Não recebam a notificação É só vir aqui Às 18 horas da terça e da sexta Que você sempre vai encontrar O vídeo novo Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau